Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar quero apresentar para vocês aqui esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida Vitor Barreto aqui você pode ver sala de estar, sala de jantar e cozinha integrado, um apartamento muito amplo, um bom espaço olha aí, você pode ver aqui a área da cozinha uma planta das mais antigas, então um bom, excelente espaço físico deixa eu mostrar para vocês aqui, nós temos a área de serviço, um tanque olha aí, aqui temos a janela da área de serviço vou mostrar para vocês aqui a vista sol da manhã, pega um pouco de sol à tarde também um pouco de sol da tarde, deixa eu mostrar para vocês aqui nós temos a sacada olha aí que bacana olha aqui, a gente tem o condomínio aqui nós temos churrasqueira na sacada olha aí que bacana, que legal vamos continuar o nosso tour então vou mostrar para vocês aqui o banheiro, banheiro social, olha aí com armários, tudo muito novinho, muito bem cuidado, muito bem conservado box de vidro, chuveiro a gás são três dormitórios, um deles uma suíde então aqui a gente tem o primeiro dormitório, muito amplo olha aí que legal bem iluminado, bem ventilado segundo dormitório aqui a gente tem uma outra vista também que aqui pega bem o sol da tarde então sol da manhã e sol da tarde olha aí que legal deixa eu mostrar a vista para vocês aqui a localização aqui é excelente bem no centro da cidade de Canoas você pode ver aí à esquerda a gente tem Colégio Maria Auxiliadora Faculdade La Salle Trens URB aqui a gente tem a Avenida Vitor Barreto do outro lado atrás desse prédio a gente tem o Canoas Shopping mais adiante ali então uma excelente localização no centro da cidade com banco, farmácia, todo o comércio de um centro de cidade então aqui a gente tem a suíte vou mostrar para vocês aqui suíte bem ampla, bem espaçosa olha só que bacana olha aí vou mostrar para vocês aqui a vista da suíte olha só bem legal mesmo aqui nós temos o banheiro da suíte com espelho, armários sanitário, box de vidro e chuveiro a gás também então é isso aí pessoal se você gostou deste imóvel agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar até a próxima Amém.